E aí, galera? No momento, eu tô lendo literatura alemã, mais especificamente, literatura contemporânea alemã, porque tô fazendo parte de um concurso promovido pelo Instituto Goethe, que é um instituto que fomenta a cultura alemã, a literatura alemã aqui na América do Sul. A descrição vai estar aí no vídeo também. E sou Karen Schuller, do Livro Nome Livro. Eu escolhi o Todo Dia, da Tereza Mora, porque eu vi que ela vinha ao Brasil pra lançar. E aí eu tive a oportunidade, no lançamento do Rio de Janeiro, de chegar perto dela, né? E como toda brasileira, como brasileira normalmente gosta, a gente quer tietar, chegar pertinho. Ter o livro autografado pela autora, que é um dos mimos, das coisas que eu gosto bastante. O tradutor também tava lá. E foi bacana pra ouvir algumas palavras dela, da construção do romance por ela. É interessante que a Tereza não é alemã, ela é húngara, mas migrou pra Alemanha e aí se tornou super fluente no alemão, como também no húngaro. Tal como Kafka, né? Que também não era alemão, mas produziu em alemão. E aí ela disse, como ela é bilingue, uma das coisas que a gente pôde conversar e que ela... Uma das coisas que ela disse, como ela é bilingue, que ela tanto dominava o húngaro como o alemão. E aí ela não sabia ainda, quando ela começou a escrever, em que língua ela ia escrever. Até que o primeiro parágrafo, a primeira frase literária dela foi Vovô bebe. E aí, nessa frase, saiu um alemão. E aí ela pensou, e aí foi quando ela decidiu que a produção literária dela seria em alemão. O diferencial da escrita da Tereza nesse livro é que não tem travessão. Tem muito diálogo, só que a gente só percebe o que a outra pessoa respondeu mediante as perguntas do personagem. E essas perguntas estão inseridas num parágrafo que tem a descrição. Tá lá se descrevendo a festa, e aí você só percebe que uma pessoa chegou perto da outra e começou a dialogar, porque começam a aparecer as perguntas no parágrafo. O que pode ser uma característica dessa literatura alemã contemporânea, e que é a diferenciada, né? Que traz esse desafio pra gente enquanto leitor. Vamos chamar o tempo de agora. Vamos chamar o local de aqui. Vamos descrover ambos da seguinte forma. Ou seja, não tem como a gente especificar o local, ou quando acontece a história, mas o que a gente tem certeza durante toda a leitura do livro é que o Abel Nema, que é o protagonista, é um refugiado que teve que sair lá da sua cidade por uma questão bélica, algum conflito que acontecia. E nesse lugar pra onde ele vai, ele passa por uma situação, fica três dias em coma, e quando ele acorda, ele começa a conseguir decifrar três idiomas. E desses ele vai desenvolvendo, e chega a dominar dez idiomas diferentes. Mas o mais incrível disso, é que apesar de dominar todos esses idiomas, ele tem dificuldade de comunicação. O livro todo, as 500 páginas do livro, são narradas pela fala e pela perspectiva de outras pessoas. Tá vendo? Aqui tem esse Marcelo lá que ele diz assim, o personagem de todo dia domina dez línguas e ainda sente a impotência do homem no mundo moderno de se comunicar. Entendeu? E que cultura é essa em que o Abel Nema se insere? Bom, como ele chega num lugar em que ele é um refugiado, em que ele tá de uma forma ilegal, as pessoas que se aproximam dele são pessoas que também estão ali na ilegalidade. O primeiro personagem que se aproxima e o resgata de uma estação de trem onde ele chega é um... vive numa... o que o próprio personagem chama que é uma piazza, mas que parece ao mesmo tempo uma república, mas que pode ser, sei lá, o nosso cortiço, como a gente chama aqui no Brasil. Enfim, é um lugar de pessoas que estão... que não podem transitar regularmente pela sociedade e que se encontram ali. Tem que se ajudar e são esse tipo de convívio que o Abel Nema tem. Bom, então é isso, tá? Leiam o livro, descubram qual é o final da Abel Nema, desse nosso tradutor poliglota, quem será que fica com ele até o fim, né? Depois dele perpassar e conviver com diversos personagens, até casamento por conveniência ele teve pra garantir lá o vício, no lugar onde ele chegou. E aí, o que que acontece? Posso te garantir que vai te fazer pensar muitas questões da nossa atualidade, né? De xenofobia, de acolhimento do refugiado, das fronteiras dos países. Não é à toa que esse livro que tá sendo produzido por uma autora europeia, que tá lá num contexto que aparentemente seria tão distante do nosso, mas tem muito a nos dizer que estamos aqui na América do Sul. Tenho certeza que você vai sair outro depois da leitura desse livro. Viu? Super indico. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o canal, dê um like aí. Quem sabe a gente não se vê numa próxima.